Os russos mandaram o primeiro homem para o espaço. São dois passos antes de uma guerra nuclear. Não tem mais volta. É uma corrida de três vias para a Marte. Não vamos ficar em segundo lugar de novo. Hoje, damos o próximo passo em direção a uma colônia autossustentável em Marte. Estão procurando caras como a gente. É esse trabalho em Marte. Vou poder fazer uma coisa que eu nunca me sonhei. Nos próximos dois anos da sua vida, essa é a sua nova casa. O que aconteceu? Uma coisa incrível. Esse asteroide tem o poder de mudar tudo para as pessoas na Terra. Tem mais irídio no 2003, ele cedo, que já foi extraído em toda a história da Terra. Podemos capturar o objeto mais valioso do nosso sistema solar. Norte-coreanos, CIA, KGB, todos querem uma fatia desse bolo. Então é uma questão de justiça e não de encher os seus bolsos? Então o que vai fazer com esse dinheiro se estiver morto? Sempre achei que sairia de maneira espetacular. Eu vou pegar aquela pedra ou morrer tentando. Nós somos impotentes aqui. Estou a milhões de quilômetros da minha família. Não foi assim que fizeram que as coisas seriam. As pessoas vão continuar se machucando. Enquanto suas contas bancárias crescem ainda mais. Estamos construindo um novo mundo para o nosso futuro. Pronto para fazer história? Sempre é meu amigo. Eu quero que você vá me sair. Eu quero que você vá me sair.